também em casa, ou de quem não está aqui, mas está a acompanhar-nos online. Portanto, queria em primeiro lugar dar as boas tardes a todas, a todos, a vós, a vocês que estão aqui conosco e a todos os que estão a seguir-nos online, e são alguns, dar-vos só nota, que estão a seguir-nos online cerca de 260 pessoas, ou cerca podem ser 261 ou 2, não é? Às metades, mas podem realmente ser mais, o que é fantástico para o acompanhamento de uma conferência ICAD, que tem uma particularidade, não é propriamente a discussão de um tema específico, sendo realmente a discussão de um tema específico numa perspectiva muito própria. É a apresentação de um livro, um livro que é, na minha perspectiva, mas eu não sou comentador, temos vários, mas que na minha perspectiva é um documento que nos leva ao longo da história a perceber o que foi esta relação das sociedades e da nossa sociedade, com o consumo de substâncias ditas ilícitas, estupefaciantes, sendo que, pelo menos em alguns dos momentos, o autor convida-nos a refletir também na diferença entre estas substâncias psicoativas ilícitas e as lícitas, que provavelmente provocam ainda, ou têm ainda mais, nos transmitem mais problemas, digamos assim. Eu tenho a honra e o privilégio de estar nesta mesa, de ter sido convidado, enfim, daqui a uns minutos já desafiarei quem me convidou a dizer alguma coisa, mas não quis estar na mesa, e portanto vai ter que o fazer mais logo. Mas dizia eu que é para mim uma honra e um privilégio poder estar aqui e estar acompanhado, estando a falar de substâncias ilícitas e pensando no modelo português que é reconhecido mundialmente por tudo aquilo que foi desenvolvido, estar perante três dos membros daquele grupo de sábios que preparou a estratégia. É realmente uma honra poder estar com o Cândido da Agra, o Joaquim Rodrigues e o João Golão, que fizeram parte desse grupo, e depois teremos também conosco o professor Poiares Maduro, para fazer... Poiares... Carlos Poiares, para fazer... Peço desculpa. Peço desculpa. O Maduro estará noutras vertentes. É Poiares não, mas... Bom, mas esta introdução vai longa, antes de depois apresentar os oradores, dava a palavra ao Sr. Reitor da Universidade para nos dar as boas-vindas. Obrigado, Dr. Luís. Muito obrigado, Dr. Manuel Cardoso. Muito obrigado, Sr. Simpático. Eu sou só diretor, o reitor é outra pessoa, portanto não levo mal, mas eu não quero roubar o espaço a ninguém, portanto sou apenas diretor dos quais são as mesmas, mas sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer ter-vos aqui, particularmente para tratarmos uma temática com a importância da presente. Obviamente que, em primeiro lugar, Dr. Juquim Rodrigues, muito obrigado por esta obra que certamente será um marco para a compreensão dos fenómenos que hoje estão associados a estas dinâmicas. Obviamente também ao Dr. João Bolão, ao Dr. Canizagra, ao Dr. Manuel Cardoso mais uma vez, também às diretoras, a Dra. Alcina e a Dra. Carla também pela sua presença, e a todas as autoridades aqui presentes, e a todos os interessados, todos os investigadores que aqui estão em grande número. É para nós uma grande honra, e eu só tenho duas palavras para dizer, que gostaria de transmitir. Em primeiro lugar, a nossa faculdade tem tido, através do professor Casimir Belsa, que me irá substituir na mesa, porque eu vou ter que me ausentar para outra reunião, ele tentou não vir, mas vem para aqui, que já está a algum compromisso. Foi o Dr. Juquim Rodrigues que me pediu, e portanto assim será, e será com muito gosto, tenho certeza. Temos tido a oportunidade de ter um trabalho longo, profícuo e particularmente estimulante na articulação com os vários sinais do que hoje é o CICAD, mas que também teve vários outros contextos, designações e formas, mas sempre que o Dr. João Bolão, muito obrigado, Sr. Dr., por nos dar essa oportunidade de podermos fazer uso da aplicação do conhecimento que nós produzimos em termos das universidades, com uma utilidade prática e imediata. Depois, em segundo lugar, a segunda nota, para todos os presentes também, subscrevendo o que o Dr. Nó Cardoso disse, é de facto uma honra estarmos perante aquilo que podíamos chamar elite da produção de conhecimento e de medidas para algo que faz de nós um país mais seguro. Seguro em múltiplos sentidos, desde logo no plano da saúde, mas também no plano do conhecimento dos nossos concidadãos e de todos aqueles que de alguma forma são afetados por estas dinâmicas e por estes processos. E portanto, nesse sentido, a minha palavra é de agradecimento pela vossa disponibilidade para estar aqui presentes e ao mesmo tempo manifestar a nossa disponibilidade para podermos continuar este projeto da forma que for melhor entendida por aqueles que têm a seu cargo tomada de decisões nesta matéria. E portanto, queria também valorizar este aspecto. Dizer que este trabalho, e com isto termino, é um trabalho que tem, de facto, muita relevância. Saudar também a família, na pessoa da Dra. Maria de Luísa, que no fundo se inquieta sobre o porquê escrever. Este porquê escrever de que fala aqui tem muito a ver com a sua preocupação do trabalho que aqui é feito e portanto uma saudação especial também para que eu acompanhe nesses processos. E ao mesmo tempo dizer que nós neste momento temos um espaço fundamental de reflexão que queremos desenvolver. Este espaço de reflexão que queremos desenvolver tem a ver fundamentalmente com o contributo para as políticas públicas em vários domínios. E este é um domínio central. Cruzando a questão da área da saúde, mas também com a questão da ação social, das políticas de sociedade e o centro através do qual o professor Casimiro Balsa tem nos dado a oportunidade de trabalhar, que é o CICS Nova, é um contexto particularmente estimulante para continuar esse trabalho e tudo faremos para podermos continuar a merecer a consideração de quem nos acompanha. Não terei a oportunidade de assistir, vou então ser substituído, mas queria desde já manifestar todo o gosto por estar aqui neste momento. uma saudação a todos os presentes e o desejo, já agora, uma Páscoa tranquila a todos. Muito obrigado. Obrigado. O professor Casimiro Balsa, se chama no balcão. Bom, e agora o professor Casimiro Balsa é mesmo apanhado na curva, não é? Vai depois ter que intervir, reparem. Se eu, ainda nos falta, eu ia dizer outra vez o professor Poiares, Carlos, não é? Mas realmente o privilégio aumenta quando nós temos as três figuras, enfim, das nove que fizeram parte do grupo, como disse há pouco, e agora o professor Casimiro, que nos ajudou a perceber a evolução do consumo de drogas em Portugal ao longo destes 20, 20 anos, 23 anos. O primeiro estudo é de 2001 e o último é agora de 2022. Portanto, reparem que se junta, digamos, a ideia do fazer acontecer e depois a medição daquilo que fomos conseguindo implementar em termos de terreno. Muito obrigado a todos. Em termos de sessão, vamos ter num primeiro momento a apresentação, digamos, da obra pelo seu autor, pelo doutor Joaquim Rodrigues. Doutor Joaquim Rodrigues, para além de agora ser o responsável por esta obra, a vontade de deixar este legado vem-lhe dos muitos anos que foi coordenador do Gabinete de Coordenação e Combate à Droga, do facto de ter pertencido também a este grupo dos sábios, como eu tinha referido, e por todo o acompanhamento que fez, quer em termos internacionais, das instâncias internacionais, porque o cargo que tinha o obrigava também a isso. Portanto, ele vai fazer a apresentação em termos genéricos da obra, ou em termos muito latos. depois, o doutor João Golão, enfim, o doutor João Golão tem, não me deram o currículo dele, teve que ir à procura, não é propriamente fácil, eu vou, enfim, tentar dizer de cor, também não é fácil, mas o doutor Golão começa a trabalhar esta área, vendo doentes, ele é médico de medicina geral e familiar, vendo doentes da área, assumindo depois a responsabilidade da direção regional do SBTT, Algarve e Alentejo, depois presidente do SBTT, do Conselho de Administração do SBTT, entretanto, faz parte de uma equipa científica do Observatório Europeu, ou representante científico do Observatório Europeu da Droga e Tóxico à Dependência, entidade de que, mais tarde, é representante do Estado português, e de que vem a ser presidente do Conselho de Administração, depois foi presidente do Conselho de Administração do IDT, e é nessa altura que entra como representante do Estado no Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e Tóxico à Dependência, diretor-geral do SICAD e agora presidente do Conselho Diretivo do ICAD. Pelo meio, fez duas presidências da União Europeia como presidente do Grupo Horizontal Drogas e, nos últimos quatro anos, terminou o ano passado, se não me engano, foi presidente dos representantes permanentes do Grupo Pompidou. Portanto, para além de pertencer, como disse já duas ou três vezes, a este grupo de sábios, sendo responsável à data pela área por preparar as questões do tratamento e da reinserção. Ainda tem mais uma particularidade, é que foi o relato... Como é que é? Foi ele que escreveu o preâmbulo do livro. E, portanto, também por isso será ele que terá a palavra num segundo momento. Num terceiro momento ouviremos o professor Cândido da Agra, que para além de fazer parte professor, universitário, jubilado, no Porto, mas também noutras universidades internacionais, mas ele vai-me permitir que mencione, em particular, para todo este processo do relatório, da estratégia nacional, o professor Cândido da Agra foi o investigador principal de uma série de livros, documentos que foram publicados sobre esta relação entre o crime e o consumo, e o consumo e o crime, e o consumidor ser criminoso, e o criminoso ser consumidor, que, na minha perspectiva, foi, digamos assim, um enriquecimento grande do conhecimento para que se tenha chegado a aquilo que foi o relatório e depois a estratégia nacional. Bom, e por último, agora sim, o Carlos Poiares, o professor Carlos Poiares, que tem acompanhado a implementação das políticas de descriminalização enquanto professor universitário, que leciona realmente uma cadeira, uma cadeira assim, em que estas matérias são trabalhadas, preparando profissionais para lidar com esta vertente das ilícitas e da descriminalização. E eu, que devia ser quem menos falava, acabei por já roubar aqui o tempo aos nossos oradores. E por isso, não vou gastar mais tempo nem a fazer apresentações posteriores, dizer apenas a todos, aqui e lá em casa, que no fim das apresentações, daremos a oportunidade, quer aqui à plateia, quer a quem estiver em casa para questionar cada um deles, quer em termos do que o livro documenta, quer, se assim me entenderem, alguma questão em especial a qualquer um dos nossos preletores. E, portanto, agora dava a palavra ao Dr. Joaquim Rodrigues para fazer a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Dr. Cardoso. O que eu posso dizer, não vou fazer grandes apresentações, mas, porque o que tinha para dizer já está dito, de qualquer maneira, permitam-me que, aos presentes, e àqueles que estão a seguir-nos, por benefício e trabalho do ICAD, que assegurou, digamos, quer a difusão da informação, quer isto, e também ao Sr. Diretor da Faculdade, quero agradecer a presença. Aos presentes que, por amizade pessoal ou interesse profissional, entenderam estar aqui presentes, muito obrigado. Aos presentes e ausentes, por qualquer forma, contribuíram para que este trabalho surgisse, e se fosse hoje divulgado, e permitam-me aqui que cite as pessoas que mais contribuíram para que este trabalho aqui, hoje, fosse apresentado, o professor Casimiro Balsa, que, forçado, veio sentar-se à minha esquerda, o embaixador Mendonça Moura, que não pode estar presente, o Quise Gousse, que fez uma travessia da Europa para estar aqui, hoje, connosco, e à doutora Margarida Baldaia, que não pôde estar presente, mas que fez o texto atualmente escrito neste livro, corrigindo ou adequando o texto que eu tinha escrito. E, em particular, um agradecimento àqueles que aceitaram debruçar-se sobre o texto e pronunciar-se sobre o seu mérito para que ele passasse a figurar na coleção Navegar é Preciso, onde o título passou a constar, e ao doutor João Goulão, que aceitou fazer o prefácio do mesmo livro. A todos o meu profundo agradecimento e a todos obrigado por estarem aqui. Eu confesso que, inicialmente, desabafei com o professor Casimiro Balsa quando pensou em organizar a sessão, que o que tinha para dizer estava dito. E, portanto, me cabia ouvir e, eventualmente, esclarecer. mas ele disse que não, que eu tinha de usar a palavra e dizer o que entendesse. Não me cabendo, portanto, falar, mas ouvir e esclarecer, permitam-me que arrisco uma referência ao que me moveu a escrever o que está escrito. Ao longo dos anos em que estive à frente dos serviços da droga, eu tinha por dever do ofício, como disse o Dr. Cardoso, de assegurar a minha participação na Comissão de Estupefacientes em Viena. Inicialmente, surpreendido pela solenidade e pelos rituais de funcionamento daquela comissão, nas sessões onde participava, com as posições expressas pelos representantes dos Estados, que é uma comissão onde reúne os representantes dos Estados, membros ou observadores, e com as resoluções neles aprovadas, cedo passei a interrogar-me sobre o sentido e coerência das posições expressas e sobre a eficácia prática das medidas que regularmente iam sendo adotadas para alterar a situação mundial em matéria de droga. Por um lado, um constante referência e reconhecimento sistematicamente repetido ao longo dos anos que a situação se estava agravando assustadoramente. estou a traduzir palavras de alguns documentos da Comissão dos Estuprofacientes. Por outro, o facto da reação a tal reconhecimento ou preocupação ser sempre a mesma, apelo sistemático ao reforço das medidas tipo, sim, mais ou menos sempre iguais, cuja aplicação no passado não impedira o agravamento assustador da situação. Enquanto, de ano para ano, essa ideia me acompanhando, alguém, hoje aqui presente, em conversa informal, disse com algum ar jocoso mas sério, quando eu lhe perguntei o que é que pensa do sistema de controle internacional das drogas tal como está nas convenções, ele me deu a seguinte, me transmitiu a seguinte preocupação. O sistema internacional de controle das drogas é ingerível. Algo surpreendido pela contundência desta afirmação é que vinha ao encontro das minhas interrogações e reservas foi tomando corpo em mim a decisão de fazer o percurso ao longo do qual o sistema fora construído, inteirar-me sobre a origem e o contexto do problema, sobre a concepção do consumo e dos consumidores que os promotores que os promotores os objetivos e estratégias que foram reunindo o consenso ao longo do tempo e, por outro lado, os pretextos e interesses confessos ou ocultos dos principais promotores dos principais Estados Unidos em primeiro lugar, a China e a Inglaterra e a Índia produziam o óbvio e as divergências de pontos de vista e as cedências e compromissos que tornaram possível o consenso sem o qual nada teria sido possível. Nesta preocupação, a tarefa que lancei em mãos, sobretudo a partir do momento em que passei à aposentação, resultou o texto do livro aqui hoje apresentado. O objetivo expresso era contribuir, ainda que modestamente, para uma reapreciação do sistema de controle das drogas à luz dos avanços do conhecimento sobre a natureza do consumo e da dependência dele, das aquisições consolidadas no campo dos direitos humanos e liberdades fundamentais do indivíduo, impedindo que o mesmo continuasse a envelhecer. o sistema está velho, atraindo sobre ele o descrédito de um cada vez maior número de profissionais de boa fé. Em que medida é que tal objetivo foi ou vai ser conseguido só o futuro poderá dizer? mas permitam para concluir um apelo a todos os presentes e à aqueles que nos acompanham profissionalmente envolvidos na intervenção ligada direta ou indiretamente à execução e funcionamento do sistema de controle das drogas. tornem público as interrogações as dúvidas e críticas fundamentadas que lhes ocorram quanto à coerência e nível de eficácia do sistema que lhes tenham surgido ou continuem a surgir. Tornem público esse material representará o mais válido contributo para a credibilidade e coerência e sobrevivência do sistema e será também o reconhecimento e valorização dos esforços de cooperação desenvolvidos ao longo de mais de um século pela comunidade internacional. e constituirá melhoria da qualidade de vida de uma faixa alargada da população de um número significativo de países. Muito obrigado por me terem ouvido. Tenho o dia. Muito obrigado a todos Joaquim Rodrigues. Dr. João Galão como é agora a sua vez. Ok. Está bom. Obrigado, Manel. Obrigado, Manel. Bom, naturalmente quero cumprimentar todos os presentes aqui em ao vivo e a cores e aqueles que estarão enfim a assistir remotamente a esta sessão. Um agradecimento por me terem convidado para tomar da palavra nesta sessão e um agradecimento especial também por me terem desafiado nomeadamente do Dr. Joaquim Rodrigues a escrever o prefácio desta magnífica obra que fiz com com muito com muito gosto e muito prazer. É bom ver aqui na sala não sei exatamente quem é que está lá em casa mas presumo que estarão muitos profissionais de saúde e outras pessoas interessadas nestas matérias mas para além de académicos termos aqui pessoas com responsabilidades que tocam naquilo que aqui nos convocam. Um cumprimento especial ao Dr. Ruivo Presidente do Infarmed é bom tê-lo aqui interagimos enfim no contexto também destas questões que têm a ver com o controle das substâncias o Dr. Arturo Vaz da unidade do de controle de estupefacientes não é bem assim é unida combate ao tráfico de estupefacientes da Polícia Judiciária pronto e tantos outros que de facto manifestaram aqui o seu o seu interesse por estas matérias através da da sua presença. Eu tenho um enorme prazer em reencontrar aqui alguns dos parceiros do tal trabalho já citado de construção da Estratégia Nacional de Luta Conta a Droga com o professor Candida Agra com o Dr. Jaquia Rodrigues e gostava de vos dizer que essa foi talvez a minha experiência profissional mais enriquecedora e preventora aquela de que mais me orgulho ao longo destes anos tenho dedicado a estes temas. São pessoas com saber e uma e uma reflexão em torno destes temas que foi fundamental para que a estratégia pudesse incluir medidas tão inovadoras como foi a questão da descriminalização. Gostava de recordar esta obra Dr. Jaquia Rodrigues é particularmente interessante pelo facto de nos conduzir através de uma viagem que nos revela o que foi o desenvolvimento do sistema de controle das drogas deixem-me dizer assim ao longo dos tempos e como isto foi sendo construído com algumas inflexões mas conduzimos a um momento em que quando nos foi encomendada a estratégia nacional de luta contra a droga a única baliza que nos foi colocada pelo governo foi meus senhores minhas senhoras podem propor aquilo que entenderem muitas questões práticas da redução da oferta da redução da procura a prevenção do tratamento a redução de danos a reinserção social mas depois havia o quadro legal das drogas meus senhores engenheiro Cotérico senhor engenheiro Sócrates que era foi quem quem nos nomeou podem propor o que quiserem mas devem movimentar-se dentro do quadro das convenções de que Portugal é signatário que como todos sabemos consagram um modelo proibicionista ora bem o que é facto é que nas convenções e o doutor Jaquim Rodrigues emendar-me-á se for caso disso mas não encontramos em lado nenhum a afirmação de que o uso de drogas deve ser criminalizado diz-se que o uso de drogas fora do contexto terapêutico fora da prescrição deve ser penalizado mas em lado nenhum se diz que deve ser objeto de intervenção dos órgãos criminais e isto deu-nos aqui depois tribados num parecer do professor Faria Costa permitiu-nos avançar com a proposta de descriminalização ou seja fazer retirar da esfera da atuação criminal o uso o mero uso ou o posse para uso pessoal mas manter uma penalização administrativa que nos mantinha em linha com o espírito das convenções e esta é porventura a grande originalidade e é o ovo de colombo da estratégia portuguesa pois a implementação prática depois operacionalizada através do dispositivo da dissuasão estribado enfim num dispositivo que assegura as outras áreas de intervenção nomeadamente o tratamento a atividade preventiva as políticas de redução de risco e minimização de danos a reinserção social tudo isto nos conduziu a uma evolução globalmente positiva dos indicadores evolução essa tem sido testemunhada como o Dr. Manuel Cardoso já disse tem sido testemunhada ou evidenciada através dos trabalhos que em aproximações sucessivas o professor Casimir Balsi e a sua equipa nos têm ajudado a produzir essa evidência penso que estamos a viver um momento de dificuldades acrescidas neste momento em Portugal aliás não só em Portugal mas em vários outros países europeus com um aumento da visibilidade porventura com um crescimento enfim mais ou menos significativo de utilizadores problemáticos e quero crer que o relançar da intervenção ou voltar a acarinhar por parte do poder político daquilo que tem sido a intervenção desenvolvida pelas estruturas nomeadamente o Ministério da Saúde que se tem dedicado a estas matérias possa conduzir-nos a um novo conjunto de ganhos nestas áreas precisamos de um investimento sobretudo em recursos humanos sobretudo em atenção política a estas matérias para que possamos de facto retomar uma evolução globalmente positiva em todos os indicadores eu gostava de deixar aqui uma nota também relativa a evoluções muito recentes no que tem sido enfim no panorama internacional a abordagem destas destas questões habituámos-nos ao longo dos últimos anos a que quando são trabalhadas resoluções nomeadamente no âmbito das Nações Unidas na Comissão de Narcóticos das Nações Unidas etc haja muita resistência por alguns países nomeadamente os Estados Unidos em admitir a expressão redução de danos admite-se de alguma forma o conceito ou a expressão de algumas políticas tomadas no âmbito da redução de risco e minimização de danos mas a expressão ela própria redução de danos tem sido recusada nos documentos oficiais surpreendentemente na sexta-feira passada em Viena na reunião da CND foi aprovada uma resolução proposta pelos Estados Unidos que fizeram questão que a expressão redução de danos fosse explícita isto é um salto qualitativo para quem analisa como o Dr. Joaquim Rodrigues fez ao longo destes anos desde 2009 os documentos que foram sendo produzidos nestas estruturas e entidades do multilateralismo esta admissão que também curiosamente e portanto quanto julgo saber terá contado com a oposição de alguns países o que seria expectável nomeadamente a Federação Russa do Irão e outros países enfim desse eixo que continuam a pôr-se de facto à inclusão na linguagem do conceito de redução de danos que é um conceito que traduzido na prática tem conduzido ao salvar de muitas vidas neste mundo todo eu digo a dado passo não é nada de original mas a dado passo acho que é logo no início do prefácio que as convenções da ONU não estarão escritos na pedra e que é expectável que haja mudanças que elas possam ir surgindo paulatinamente também não acredito em grandes revoluções nestas matérias mas deixem-me só deixar e para ir com esta mecal expressar uma preocupação assistimos nestes espaços do multilateralismo em algumas evoluções no sentido da mudança do paradigma o tal paradigma proibicionista em que apesar de tudo ainda nos movimentamos e a eventual passagem ao paradigma da regulação da legalização do uso de algumas substâncias penso que devemos acompanhar essas reflexões e esse movimento mas deixem-me expressar a minha preocupação que tem a ver com aqueles que ficaram para trás e aqueles nomeadamente onde ainda hoje há aplicação da pena de morte por crimes conexos com o uso de drogas eu penso que se nos destacamos e se nomeadamente alguns países na vanguarda nomeadamente europeia continuam a fugir para a frente o fosso que será acabado com os países que têm ainda abordagens mais conservadoras e acentuar-se-á e esta é uma preocupação que eu gostaria de deixar tenho assistido dando sequência ao trabalho do Dr. Jaquim Rodrigues e outros mas tenho assistido aos trabalhos nestas instâncias internacionais e de facto essa é sempre uma questão que me assusta é a continuidade do fosso que se vai cavando entre os diversos grupos de países pelo contributo que trouxe para esta nossa reflexão gostava de deixar uma vez mais uma palavra de enorme reconhecimento ao Dr. Jaquim Rodrigues por este trabalho que é de um rigor inestimável obrigado por ter feito o que fez aqui ter aproveitado o seu tempo de uma forma tão produtiva para nós todos à faculdade muito obrigado por organizar esta sessão muito obrigado Dr. João Molão agora a palavra ao professor Candida Agra muito boa tarde começo por saudar cumprimentar a Universidade Nova de Lisboa a pessoa do professor Casemira Balsa e felicitar pelos notáveis trabalhos que têm desenvolvido nesta área como noutras áreas cumprimento cumprimento o Dr. Manuel Cardoso por bastas vezes nos temos encontrado nestes negócios da droga atenção o Dr. Dr. Joaquim Rodrigues caríssimo amigo a quem saúdo dizendo que tenho pelo Dr. pelo Dr. Joaquim Rodrigues de há muitos anos uma admiração muito profunda enquanto pessoa e enquanto dirigente de serviços públicos de que este país tanto carece queria dizer o Luís o país carece de dirigentes como este homem sábio e bom o Dr. João Golão também parceiro da comissão ontem estive com o nosso relatório entre mãos e disse não disto não vou falar disto não vou falar eu já prometi há muitos anos deixar o mundo da droga e eu ia agradecer mas não sei se vos devo agradecer por me terem convidado porque eu já não fazia conta de as minhas investigações neste momento estão muito longe da droga prometi sair da droga mas a este grupo de pressão a este grupo de pressão chama-se associação diferencial que não me deixa vem o Dr. Manuel vem o Dr. João Golão desta vez o Dr. João Rodrigues e cá estou não sei se vos devo agradecer por voltar novamente ao mundo da droga e há um ano que li o relatório o texto ainda para impressão o manuscrito e li com muito gosto e já vos vou falar da minha leitura mas bom agradeço-vos esta boa reincidência e efetivamente não consigo desistir pressão do grupo pressão do grupo bom saúde de todas e todos presentes em especial a Dr. Luísa Rodrigues que fez notáveis trabalhos desenvolveu notáveis trabalhos internacionais sobre o consumo de drogas nas escolas entre outros entre outros estudos saúdo o colega amigo do Dr. Joaquim Rodrigues e que vimos agora travámos ali assim à entrada conhecimento encontramos um amigo comum da Universidade de Levain Castleman que eu encontrei nas reuniões múltiplas reuniões internacionais a propósito da droga sempre havia uma grande afinidade entre Castleman e eu próprio e a Holanda aliás tivemos foram muitas experiências seria outro livro de eu escrever A Minha Vida na Droga de investigadora atenção mas o professor Castleman que por coincidência vejam bem encontro este amigo Dr. Joaquim Rodrigues e que neste momento é meu amigo também Gus porque neste momento encontro-me a ler obras em Flamengo língua que não domina lei mas não domina completamente nós falámos francês ali à entrada uma obra organizada por Castleman mas não é sobre drogas está? se houvesse problemas da droga ele teria estudado as drogas não estudou ele mas estudou-se o seu discípulo e isto é motivo de grande alegria isto considerações considerações prévias antes de se me permitem eu sento-me para olhar para as minhas notas embora se eu fosse segui-las demoraria muito tempo demoraria hora e meia porquê? bom vou primeiro fazer um comentário sobre eu não vou olhar para os papéis é melhor é melhor é melhor bom primeiro aquela leitura gostei há um ano há mais de um ano pelo Natal 400 páginas mas daquelas 400 páginas que eu gosto de ler herméticas racionais com necessidade lógica hoje já ninguém escreve hoje já ninguém escreve hoje já nem escreve uma obra como esta é impossível eu leio ano tese de doutoramento no estrangeiro e em Portugal já se não escreve digo de experiência estou a falar de experiência e também muito menos se publica hoje uma obra com mais de 150 páginas ninguém as lê dizem-me dizem-me que ninguém lê e se fossem 150 páginas densas com pensamento mas não há efeitos literários uma obra científica não tem a ler aqueles efeitos literários para se desistir o leitor está tudo estragado ninguém vai ler e por isso eu felicito esta obra por ser rara e por ser única e por haver muito pouca gente que a vá ler digo-vos desde já haver muito poucos que a vá ler como ninguém lê Kant como ninguém lê Fichte e ninguém lê Hegel eu estava a lê-lo ano passado e agora fiz-me lê-lo novamente e que gosto ver um raciocínio lógico lógico-odetutivo hoje é uma grande superficialidade naquilo que se escreve não há densidade e é uma fragmentação enorme não há nexo não há nexo lógico e depois põe muitos parágrafos muitos parágrafos muitos parágrafos é sinal de pouca coerência lógica nas coisas no discurso isto é meu querido Joaquim Rodrigues parabéns por escreverem uma obra que muito pouca gente vai ler porém porém tenho uma aluna tenho uma aluna de mestrado a quem lhe disse quando a obra saiu no dia em que chegou e que abri o livro nesse dia estava uma aluna minha de mestrado que vai fazer a tese sobre políticas criminais sendo que uma delas uma das políticas é política das drogas olha tens aqui não vais não vais ler toda vais ler aquilo que te vou indicar está a trabalhar portanto esta obra não sei-vos que está a ser que está a ser lida por uma estudante minha de mestrado em criminologia e tem que ler eu explico estes amolestrado é tutorial os professores devem dedicar o seu tempo horas ou dias se for necessário para formar o espírito científico e não para encher vasos porque uma coisa é despejar matéria num anfiteatro outra coisa é atear um fogo essa é a função do professor universitário e essa função leva horas leva horas não se compadece com meia dúzia de powerpoints que se repetem dando a ano metralhando os estudantes metralhando os estudantes que já começam já ouvi dizer que os estudantes já não querem powerpoints e pela minha experiência nunca apresentei um powerpoint na minha vida e olhem não é por isso que não tenho estudantes bom com isto primeiro ponto dedução lógica aliás eu diria numa frase muito simples o que Joaquim Rodrigues demonstrou sobre o sistema de controle das drogas é aquilo que Adorno e Horkheimer na dialética da razão dizem o anúncio do que está a acontecer já adivinharam são os profetas daquilo que está a acontecer e o que é que está a acontecer já na obra que revisitei novamente que estou a revisitar novamente os grandes filósofos os novos não me interesse me interesse me interesse me os grandes é a Alicante e a escola de Frankfurt é aí que se situa Adorno e Horkheimer a autodestruição da razão o sistema de controle das drogas e creio que foi o Gusto que terá dito desiste desiste ou não desistas e bem escreve-me a obra é um analisador na área das drogas e do controle das drogas é um analisador da autodestruição da razão é isto a tese é esta isto é muito simples está demonstrada está demonstrada a tese de Adorno e de Horkheimer a razão está a autodestruir-se e já há muito reparem o texto que tenho estado a ler da escola de Frankfurt onde vem o filósofo com quem tive a sorte de trabalhar Michel Foucault pois bem a obra é de 1944 vejam bem onde eu não quero peço-vos por favor para não que não aplicarem sobre mim aquela grelha simplista da leitura da realidade ou és optimista ou és pessimista eu direi como Almada Negreves nem optimista nem sou optimista nem pessimista não tenho mal entendidos com a vida tenho mal entendidos com a vida se chamo a grelha muito simples não me chamei pessimista ou se me chamarem pessimista chamei-me um pessimista feliz já não é a primeira vez já não é a primeira vez isto é o pessimista é aquele que vê o péssimo e quando entrei já agora eu não tinha intenção de falar de falar da comissão da comissão da comissão a que pertenci não vinha não vinha disposto a falar nisso mas já mas já mas já que falámos já que falámos nisso já começámos por aí eu direi que quando em 1977 foram abertos os dispositivos de guerra à droga gabinete coordenador de combate à droga aliás seria interessante e já fiz esse exercício ver a trajetória dos dispositivos de combate à droga em Portugal foi presença do conselho de ministros ministério da justiça depois depois o instituto autónomo sim sim ministério da justiça e depois ministério da saúde esta trajetória tem que se lhe diga mas quando 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 me fui alistado como combatente da grande guerra à droga em 1977 tinham sido triados os dispositivos de gabinete coordenador de combate à droga e quando fomos nomeados para a comissão a comissão de luta contra a droga da nova estratégia de uma estratégia de luta contra a droga a primeira coisa que eu disse na primeira reunião não sei se vos lembrais foi isso eu luto contra a droga eu já desertei da guerra eu sou desertor fui desertor da guerra colonial também deserto desta não é sou desertor eu fui sempre um desertor relativamente porque isto da guerra do combate isto isto não é isto não 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 convoca saber não convoca saber convoca convoca agressividade convoca a luta convoca tudo convoca poder convoca poder mas não convoca saber e esta comissão é uma comissão chamaram pomposamente sábios na qual eu nunca me senti sábio eu sou como Nicolau de Cusa no princípio da nascença a dota ignorância é bom estar consciente e nisso somos doutos somos sábios se tivermos consciência da nossa ignorância sim está bem assim poderei ser sábio da minha ignorância isso sim isso sim sim fiz exigir alguns trabalhos já que falaram nisso não era o meu propósito falar nisso sim desenvolvi alguns trabalhos como diz o doutor Manuel alguns trabalhos sobre a relação droga com uma equipe alguns conhecidos nessa área Luís Fernandes Jorge Negres etc foram tenses trabalhos de doutormento foram conduzidos nessa direção mas aí aquilo que aquilo eu pude aquilo em que eu pude contribuir foi justamente fazer aquilo que e pela primeira vez tenho que dizer isso pela primeira vez talvez na história em Portugal e talvez a nível internacional nesta área se tenha feito aquilo que aquilo que Kant disse no projeto de paz perpétua podemos separar de paz perpétua Kant as obras ali assim daquelas obras que Kant já daqueles grandes tratados crítica da razão pura crítica crítica da razão pura prática crítica da faculdade julgada as três grandes críticas ele já estava velho teria pai entre 80 e 90 anos escreveu as melhores obras Kant escreveu uma delas é o projeto de paz perpétua o que é que ele diz no projeto de paz perpétua podemos separar uma paz perpétua sim podemos desde que desde que primeiro quem decide a guerra isto é os estados antes de mandarem para a guerra antes de enviarem para a guerra os seus os seus generais os seus os seus exércitos ouçam os sábios isto é diríamos hoje ouçam os trabalhos científicos pela primeira vez se fez em Portugal numa política na política das drogas aquilo que Kant recomenda desde reparem estamos estamos nas luzes estamos nas luzes estamos no século na passagem do século estamos no século XVIII princípio princípio do século XIX pela primeira vez vejam como a nossa razão é preguiçosa ignorar a raça ele dizia Kant a nossa razão é preguiçosa e o combate à droga e o sistema de controle da droga não é senão ignorância não é senão irracionalidade porque não supôs não supôs auscultação de quem faz investigação científica na nossa na nossa área parece que há mudanças esperamos que sim esperamos que sim mas agora vou aos outros pontos bom eu não irei talvez o doutor Carlos Paiares vai comentar mais mais detalhes pode-me dar-me para ir na água por favor há algumas algumas breves breves já me alonguei demais tempo tenho zero sim sim bom então 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 sobre a obra já já disse o que tinha a dizer já disse o que tinha a dizer a autodestruição da razão que continua desejo que tenhamos um sistema de controle das drogas baseado na razão e não nas paixões e não nos interesses é esta a história que nos lhe doutor Jiqui Rodrigues toda esta intriga toda esta intriga dramática porque a história que está há uma intriga dramática entre povos em torno dos seus interesses não é mais nada acreditem que não é mais nada ele fala notavelmente com a lógica kantiana dando dando por bom o otimismo que acredita que isso vai acontecer eu continuo pessimista feliz para não me surpreender feliz porque não me quero surpreender já nada me desilude porque não criam ilusões se não criámos ilusões não nos desiludemos não nos desiludimos e não nos ficamos ai que pena é melhor para vermos o pior se não acontecer tanto melhor bom deixo de lado deixo de lado este ponto eu fui dos primeiros a ler tive a sorte tive a sorte e isso agradeço mais uma vez de ser dos primeiros elos de uma cadeia de leitores de uma cadeia de leitores nas quais já está como disse há pouco uma estudante minha esperemos que outros colegas incitem os seus estudantes a ler sobre a sua tutela bom e o que é que à medida que ia lendo à medida que ia lendo eu ia ia pensando ia pensando em vários em vários para já em vários eixos e filosofias do controle social em geral controle social formal e informal e a primeira e a primeira questão que me coloquei foi esta sistema mando reparar está sistema 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 de controle ora bem o que o Dr. Joaquim Rodrigues fez foi pegar numa dispersão de textos pegar numa dispersão de textos e fazer aquilo que se pode dizer aplicar sobre eles uma arquitetónica isto é a arte do sistema como é que isto pode ser um sistema como é que isto foi constituindo o sistema sim e na conclusão ele diz conclui-se exatamente por aí é um sistema cá está o sistema agora e perguntei-me quais são os elementos do sistema ele diz diz-nos e bem dá a ideia que é um teórico dos sistemas e isso agradou-me muito ver a ideia de sistemas porque o sistema a ideia de sistema é uma das categorias centrais do nosso pensamento nós não pensamos em ideia de sistema em todas as áreas e cá está muito bem e mais uma vez esforço por concluir com a ideia de sistema no entanto eu perguntei-me ao longo da leitura quais são as características desse sistema para além da sua para além da sua irracionalidade ou racionalidade interessada há racionalidade atenção há racionalidade mas não há racionalidade lógica nem científica ou apoiada na ciência é uma racionalidade apoiada nos interesses e nas guerras entre Europa e Estados Unidos nomeadamente peço desculpa que eu estou a sair de uma gripe primeiro qual é a ligação entre o sistema de controle das drogas que é uma matriz normativa do ocidente que caracteriza o nosso ocidente com outras com outras com outras ou outros sistemas com outros sistemas de controle com os sistemas de controle jurídicos ou os sistemas de controle informais como é a ética como é a moral bom isso era um capítulo só isto teria uma tese de outro livro ou outro livro depois qual é dentro dos sistemas normativos qual é a relação desse sistema se ele não tiver as fronteiras fechadas como muitas vezes acontece quais são as relações que tem esse sistema com o sistema da saúde com o sistema de controle do controle socio-sanitário terceiro qual é a relação que tem esse sistema de regulação de controle das drogas com os sistemas de vida ao longo da história porque uma coisa foi viver no final do século XIX princípio do século XX e eu sei o que é que aconteceu quer na América e em Jerôme não vos quero maçar com isso mas podia-se falar da escola de Chicago podia-se falar do que é que acontecia na Europa na altura exatamente nesta data em 1912 entre 1990 e 1930 ocorreram ou se quiserem até antes da segunda guerra mundial ocorreram na Europa e nos Estados Unidos os países que se aliaram na guerra na guerra ao óbvio aconteciam aconteciam vários fenómenos quer ao nível dos modos de vida das populações quer a outros que passavam por consumos e outros comportamentos permitam-me dizer comportamentos de gênero isso foi uma questão mas vou ficar por aqui pronto vou ficar por aqui peço desculpa peço desculpa peço desculpa não está bom muito obrigado professor bom e agora vou passar a palavra ao professor Carlos Poiares Olá boa tarde a todos começarei por cumprimentar a mesa todos e cada um de hoje está aqui mais ou menos estão aqui os veteranos da droga que nunca mais se reformam e e mesmo depois reformados continuam ouvindo o grupo Soragra que diz está jubilado há massa de anos mas já viram que a jubilação dele é jubilar os outros com as questões da droga e não só mas principalmente a todos de forma muito particular e afetuosa pelo trabalho e pelo muito que já nos conhecemos ao longo das décadas já se pode falar assim nestas questões da droga e obviamente também as pessoas que estão a assistir muitos deles com interesse direto nestas questões e em nome da universidade de onde venho queria também cumprimentar a universidade nova por esta organização em primeiro lugar eu iria fazer uma referência ainda que muito sucinta ao responsável por isto tudo o Dr. Joaquim Rodrigues que conhecemos há muitos anos já somos amigos para aí há 30 anos e é uma pessoa que eu sempre vi com empenhamento uma dedicação quase uma defusão a estes problemas que ultrapassa tudo e todos e desde os tempos daquela casinha no restelo com uma piscina sem água onde nos começámos a encontrar e aí com a mediação do professor Cândido Agra encontrei sempre alguém muito empenhado institucionalmente mas também pessoalmente em desenvolver trabalho e fazer o desenvolver ainda por cima foi das poucas pessoas que eu até hoje conheci e já nisto há mais tempo do que gostaria que sempre empenhado em ouvir os outros não apenas ouvir-me mas escutar na altura eu ainda era novo também fui novo mas já não me lembro e portanto estava lá quando as drogas era um puto um aprendiz e o Dr. Joaquim Rodrigues sempre com um grande interesse ia reunir ali grandes equipas lembro-me por exemplo daquilo em que participámos também lá estiveste a análise das decisões de droga que foi um trabalho notável lembro-me que na altura muita gente ficava macamuzinha a tal mas agora escriti sentenças como se aquilo fosse uma coisa sagrada uma vaca sagrada que não se podia sentir mas com a sua intervenção e com a sua tenacidade isso conseguiu-se também queria saudar a Dra. Luísa Rodrigues conheci na mesma altura também e que com quem aprendi muito deixe-me que lhe diga nunca disse isso pessoalmente se calhar todos eu agora não só no gabinete mas também nas suas idas à lusófona que foram bastantes mas a obra que nós aqui temos e quando o professor Casimir Balsa me pediu para dar uma leitura na obra fiquei um bocadinho assustado não foi assustado foi tarantado que é uma coisa diferente mas muito ansiasmo lá também e aconteceu-me que eu pensava ir ler isto calmamente mas ir lendo devagarinho e entrei nesta viagem e só parei quando chegámos à última estação e é uma obra de quem por um lado tem uma vida eu diria muito maioritariamente dedicada à droga no bom sentido em várias funções que representou o país em que teve intervenção ativa direta na problemática mas também de alguém que estudou eu já vi muita gente comandar dispositivos isto daquilo e daquilo durante uma vida inteira e não ter estudado nada daquilo é muito vulgar aliás são os que fazem mais carreira o caso do Joaquim Rodrigues ele dirigia um dispositivo muito importante mas estava sempre a estudar esta problemática e a criar condições para que fosse estudado por isso a obra que aqui temos é uma obra com uma sequência com uma análise muito profundas e que abre perspectivas para muita coisa num domínio muito pouco estudado há muitos anos também quis estudar um pouco disto porque fica que havia um pouco a biografia quer em Portugal quer no Serenageiro eu sabe em Portugal a única pessoa que tinha escrito umas monografias sobre o assunto foi o professor Alfredo Dias mas muito restritas a alguns dos aspectos do controle internacional e na verdade nós temos aqui a droga estudada da dimensão do controle dos mecanismos de controle internacional com as suas contradições e eu lembro uma obra internacional francesa de Caballero que também faz um pouco essa análise ao que eu diria que o Dr. Joaquim Rodrigues aprofundou essa perspetiva foi além daquilo que se conhecia e a uma escassez de informação que existia veio adicionar um conteúdo lógico com uma sequência e uma coerência muito grandes e nesse aspecto é a obra parece-me que será a partir de agora uma obra de referência não só em Portugal mas à escola internacional porque já tem que haver uma avidez do mundo de estudar essas questões porque andamos há décadas há mais de um século aliás a desenhar políticas de droga que não servem para nada desde que aquele bispo meio chanfrado americano o Brent se lembrou de proibir as drogas ele levou à convenção de Xangai daí para a frente nós não temos visto nada de coerente nada de rigoroso mas a droga como dizia Caballero envenena a atmosfera do planeta e de que maneira e hoje não é preciso preocupações em veneno do planeta que já está mas tudo quanto tem sido feito a nível de políticas de controle quer os Estados Unidos quer comandadas pelos Estados Unidos não têm deixado nada de importante tem-se assistido crescentemente ou assistiu-se crescentemente ao aumento da repressão a uma política de um proibicionismo só porque sim nesse caso porque não porque não havia nenhuma fundamentação com o proibicionismo e com isto instalou-se medo instalou-se algum pânico em diversas sociedades que era muito difícil de combater e todos estão presentes aqui na mesa são desse tempo e lembrando-nos bem disso com a obra do Dr. Joaquim Rodrigues nós conseguimos agora fazer uma coisa que é uma mudança de constelação no fundo é aprender a compreender porque ele dá-nos aqui toda a pedagogia para a compreensão do que tem sido o controle das drogas e como ele se tem desenhado nos horizontes legislativos porque a questão subjacente isto não é uma questão jurídica ao contrário muitas vezes se diz e se pensa mas também não é uma questão legislativa isto que é que está o controle sobre as drogas é uma questão de interesse económico do mundo e ficamos por aí não vale a pena vimos coisas lenga-lenga os neoliberais a dizer não sei o que é por isto é pela moral ou moroca ou carapuça o que aqui está patente nesta obra é que há interesses económicos que a lei internacional tem servido para servilmente se subjugar fazer capacho daquilo que são os interesses e a política da droga é o que mais demonstra esta atitude servil subserviente diria de carneiro dentro da manada que tem servido a tudo que é a política de droga no mundo em que não há normalmente pedagogia não há uma intervenção política digna dessa palavra a aguentar com a canga ser de serviço perante aquilo que interessa a alguns países isto foi sempre assim e temos até um exemplo histórico para nos ver os interesses estão subjacentes a isto quando por exemplo um país europeu com pretensões vai fazer a guerra do ópio só porque quer negociar o ópio isto mostra bem eu diria que a falta de princípios morais éticos a falta de civismo esteve sempre subjacente às questões da droga ainda há quem a leve a sério em Inglaterra quando aparece a falar sobre droga é que há atributos históricos que não se perdem com facilidade como foi o caso disso portanto é necessário estudar a política da droga e aí só estou hoje o que o Rodrigues aqui faz mas em paralelo também com outros fenómenos por exemplo nós tem a altura de estudarmos a droga pensando no que foi esclavagismo do século XIX na América Latina e África porque esse esclavagismo teve muito interesse ligado à droga pensemos em Macau por exemplo foi um tema que eu aprofundei há muitos anos mas ainda me lembro de algumas coisas Macau é um exemplo disso era um exemplo de interesses económicos de interesses políticos e não eram interesses económicos apenas portugueses Macau era uma porta que branqueava muita coisa da droga à escala mundial e aí remeto-vos para os estudos do professor Alfred Dias que há pouco citei portanto nós não basta pensarmos a droga e o álcool pois a droga e o álcool é muito interessante sim senhor mas há que ir mais fundo há que pensar também na droga e na saúde mental e ver os modelos que foram estabelecidos entre uma coisa e outra porque há uma sequencialidade a nível internacional a nível das comunidades nacionais temos que ver isso e depois a questão do esclavagismo eu olha aí até contrataria até pagava acho eu a um estudante fosse um doutoramento sobre isso não sei se ele sobreviveria ao doutoramento mas isso era um assunto de problema mas é importante vermos onde é que estão os nós económicos que se ligam a isto tudo e onde é que por vezes a política se cala ou a política fala e aqui temos o problema do medo que há um bocadinho se referia nós sabemos que o medo é o melhor mecanismo de controlar uma sociedade de controlar uma comunidade seja aquilo que for lembro-vos uma fala do Cavaleiro de Oliveira na peça do Bernardo Santarino judeu quando ele fala de que não se consegue governar sem medo é preciso instilar medo incluir o medo nas pessoas a droga foi a mesma coisa o medo de várias maneiras como ainda hoje quando há pena de morte e vimos recentemente nas notícias um caso de alguém que foi ou está em risco e condenado à morte por causa de um crime de droga nós temos que olhar para isto sempre com um sentido que algumas lentes nos permitam ver as hibridações entre os interesses que estão por trás disto não se pense que não há interesses podemos pensar só que isso é o mesmo que seja no folio e basta não dá para aí a voar nas nuvens porque é que houve um pavor em Portugal da descriminalização a professora candidatura há bocadinho referia a isso eu lembro-me por essas alturas uma vez eu defendi publicamente não defendi ameacei que ia defender num determinado contexto de natureza política ia defender a descriminalização de duas drogas tive dois telefonemas em meia hora dois responsáveis políticos e sempre está calado até como tinha as cotas em dia não me ralei não me calei não ganhei nada com isso exceto aliviar o fígado que é uma coisa que faz bem à saúde mas porquê que era isto mesmo eu lembro-me de uma vez numa conversa quando a comissão já estaria em funcionar creio eu não garanto tive uma conversa com não sei se era ministério de secretário de Estado na altura com o José Sócrates e ele disse uma coisa que eu achei fantástica nós queremos criminalizar mas isso vai rasgar as convenções e depois eu estar a pregar durante meia hora que ele não rasgava coisa nenhuma com a descriminalização quando me fertei da conversa e me quer ir embora disse-lhe olha estou-lhe a dizer isto de Borla contrato-me professor de direito de França de Coimbra vai dizer o mesmo mas cobra mas a resposta vai ser a mesma e depois viu-se que foi mas havia o medo porquê este medo? porque no fundo havia aquela construção uma arquitetura um bocadinho bacoca de que atuar nas drogas no sentido da descriminalização e a levantar N conflitos e era este momento e eu acredito na sinceridade do ministro de então do Sócrates em descriminalizar como depois o fez não foi ele mas deixou as condições para que o governo seguinte o fizesse mas reparem a solução encontrada em 2001 foi não foi? ela é de 2000 32 mil muito bem numerámos 24 anos para lá chegar podemos dizer que somos um país muito inteligente sobretudo rápido porque em 1976 só que na altura a estenidade do diploma há muita gente só gosta de ler a parte articulada dos decretos compreendo que é menos enfadonho mas às vezes é no preâmbulo que está tudo e em 1976 naquele célebre pacote legislativo da droga era o 690 a 792 o autor do diploma todos conhecemos do homem da santa escreveu lá uma coisa muito interessante dentre várias a melhor seria enviar a questão do consumo das drogas para o sistema das contravenções leia-se agora contraordenações não havia na altura do que manter isto no sistema criminal isto foi escrito em 76 a nossa rapidez habitual levou que fossem possíveis 25 anos aqui a malhar para se conseguir chegar lá ainda com tantos meses e ainda com alguns que diziam quando chegassem ao poder revogavam porque isto ia ser o país do turismo da droga como se os alojamentos locais abriram só para servir para a droga toda a gente sabe isso ora estas combinações todas é óbvio que nós não podemos pensar numa política de droga a nível nacional sem pensarmos nela a nível internacional por exemplo estou quase a calar por exemplo nós sabemos que em Portugal durante muito tempo só legislávamos quando o mundo mandava legislar e ameaçava na altura não havia a União Europeia não havia a Merkel agora também já não há mas havia quem ameaçasse o Marraquel não sei das quantas que dizia ou vocês legislam sobre droga ou a gente não manda mais substâncias para as vossas necessidades hospitalares e era o caos o pânico então de vez em quando se legislava um bocadinho mas andámos a encanar a perna a rã até em 1924 o que não terá sido muito bonito mas já que não fez falta nenhuma e ao longo de todo este tempo até hoje nós ficamos como há aqui uma espécie de paralismo entre o que se vai fazer no sistema internacional e o que se faz no sistema nacional e enquanto andámos a criminalizar revela além de termos pouca capacidade de pedalada de velocidade intelectual e política também revela uma coisa todos aqueles que andaram a repoque da criminalização esqueceram-se de ler uma obra que por acaso já estava publicada desde 1764 de Becaria quando ele diz que não vale a pena estar a criminalizar vale a pena apostar de muitos mecanismos nós hoje chamamos prevenção ele não falava das drogas é evidente mas o que é certo é que Becaria dizia que era contraproducente estar a criar normas que não se cumpriam nós chegámos a um estado em Portugal que havia uma norma que incriminava quem consumia nos últimos anos houve dois julgamentos por isso com uma condenação num caso da prisão efetiva finalmente o doutor Joaquim Rodrigues pegou na informação dispersa que havia pegou aí muita coisa que por aí estava e transformou informação em conhecimento fez ciência com esta obra isto acho que é um facto que nós todos temos que reconhecer e que lhe agradecer uma nota final para vos dizer que a droga continua a ser um terreno fértil eu diria que é um ventre muito fecundo a partir do qual tudo se pode investigar porque a droga acaba por ser um pouco alfa e ómega de muitos aspectos da cultura científica que nós temos de estudar desde a criminalização até aos aspectos económico-financeiros e é importante que o façamos por isso não posso deixar primeiro de estar aqui agradeço o convite e foi como tu hoje que aqui vim de dar um grande abraço a todos aqui em Rodrigues por esta obra e fico à espera que ela seja traduzida porque como português ainda não é uma língua internacional no plano científico é a altura de lá fora saberem o que alguns poucos continuam a fazer em Portugal muito obrigado muito obrigado doutor Carlos foi a ars comungo essa ideia que era ótimo que pudesse ser publicado em inglês para poder ser acompanhado digamos em termos internacionais enfim neste momento depois de ouvir todos os oradores dava a palavra à assistência se quiserem fazer algum comentário ou colocar alguma questão eu sei que isto é uma conferência e ao mesmo tempo a apresentação de um livro mas mesmo assim creio que vale a pena portanto se algum de vós tiver alguma alguma questão ou queira fazer algum comentário aqui se quiseres fazer algum comentário também estás à vontade porque é lá atrás obrigado 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 Manoel apenas um algumas palavras porque esta sessão foi long e eu estou sentindo aqui ouvindo mas entendendo muito pouco sobre sua liga liga desculpa então tenho que falar com você em inglês Joaquim Joaquim asked me when I met him here a couple of hours ago why did you come I come from Vienna I had to get up very early in the morning etc 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 and I said to him Joaquim I came here because of you and that is the reason that is the main reason we have known each other for something like 40 50 years I used to work for World Health Organization and I was responsible in European regional office for the portfolio alcohol drugs and tobacco in the beginning I played the director but that's not interesting and we met and I got to know a person I got to know a person who was so dedicated to this issue and who was so intigre and who was so honest and fair and nice to everybody that the relationship between us kept going not always very intensive but it kept going over these decades and I thought this was a fantastic day Joaquin and I wanted to be there the other reason sort of by reason for me was that with my international experience for decades I've always looked at Portugal with admiration not because of the climate but because of the way you have dealt with the issue of drugs over the years and that has been thanks to people like you like you like the people here who have made a policy that has been observed by many people working in the international sphere as an example and I thought that example needs to be looked at more internationally that was another reason for me to come the third reason I'm very short now is that I think we as societies over the world need to look very critically at the issue of drug abuse and I picked up a little bit of the words that were spoken and I think the essence of the thing is indeed consumer protection liberalism control I used to come and still come every now and then to a state at which we look with sort of abhorrence where drug users are being hanged Singapore and with all the let's say negative feelings that I have also about that I think we have to look at that state also seriously and not only saying this is absolutely wrong because Singapore is a country where this issue is not giving the sort of problems that we have in the country where I was born Holland where journalists and lawyers are being killed in open street right so I thought it is worthwhile to look into the history of the control of drug use and that's what Joaquin has done that's what this book is all about so let's look at the history what we can learn from it for the future thank you thank you thank you key it was a pleasure to see you here and ok three things a first one to say to this is it is I have 35 years then the A outra, gratidão ao doutor Joaquim Rodrigues por me ter acolhido exatamente há 35 anos no gabinete de combate à droga, à doutora Luísa e a tantos colegas do gabinete que hoje aqui vejo, é um privilégio, foi um privilégio ter sido recebido naquela casa e portanto, gratidão por isso também, bem-ajam por tudo. Depois, sobre a obra, já muito foi dito e eu não tenho as qualidades dos oradores anteriores e portanto, dizer que gostei muito de agradecer ao CICAD o facto de ter, na altura CICAD, agora ICAD, de me ter enviado a obra e de me ter dado a oportunidade de a ler e de facto é um contributo fantástico e terminar com a oportunidade da sua publicação e já foi sublinhado aqui penso que o professor Carlos Paiares e o professor Candido Agra também sublinharam esta dimensão num tempo em que há esta luta entre dimensões mais proibicionistas, onde em Singapura, mas em outros sítios, se matam pessoas por causa... nós temos dois contematriotas nossos, agora alguns, na Indonésia, presos à beira da pena de morte por causa de estarem a traficar droga e portanto, num tempo em que isto tudo se discute, a oportunidade da publicação é de facto notável. Portanto, parabéns ao ICAD por ter feito, parabéns ao Dr. Joaquim Rodrigues por nos ter permitido lê-lo, bem-hajam a todos e uma boa Páscoa. Obrigado, Joaquim. Eu tenho aqui uma questão colocada online, Sérgio Oliveira, que escreve, fala-se muito do uso de drogas para a diversão recreativa e muito pouco ou nada do uso condicionado das drogas para fins militares usados nas guerras. Porquê? E uma segunda questão é o que seria um mundo sem drogas. Isto é para vocês. Querem intervir primeiro e depois então vamos... Eu tenho uma... peço desculpa. Eu tenho uma questão bastante simples. Mas quer dizer, eu acho que do paradigma proibicionista, em primeiro lugar, felicitar a obra do Dr. Joaquim Rodrigues e dizer-lhe que de alguma maneira foi um coordenador nacional, éramos três centros, Lisboa, Porto e Coimbra e o Dr. Joaquim Rodrigues deu-nos toda a amplitude para que cada um trabalhasse como entendesse, evidentemente dentro da qualidade, e foi realmente um grande líder. Eu posso dizer isto à sua frente, porque mereço. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que nós passamos... O paradigma proibicionista passou. Percebem? Hoje temos quase um incentivo ao consumo de canábis. Percebem? É um programa de vários partidos políticos. E eu acho é que se esquecem de uma coisa. Perturbações médicas provocadas pelo uso de canábis. Nomeadamente, o aparecimento do primeiro surto esquizofrénico associado ao consumo de canábis ou a exacerbação de uma espécie de tendência que existia na genética do organismo e que provoca ou surtos psicóticos ou esquizofrenias, por vezes, irreversíveis. Eu diria que o paradigma hoje é, de alguma maneira, a propaganda do consumo de canábis, quase, encapotada ou não, mas esquecem-se disto. E nós, médicos, psiquiatras e psicólogos, é que apanhamos com esta gente nos consultórios para tratar. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado. Boa tarde. Podia estar a ver online, mas não seria a mesma coisa. Foi uma honra. É com muito agrado que estou perante uma representação tão considerável do Grupo dos Sábios que permitiram levar à abordagem da droga no nosso país, a esta dimensão e com esta grandiosidade a nível internacional. Portanto, quem anda no mundo da droga há tanto tempo, como é o meu caso, revejo-me e felicito imenso pela sua obra, que avisei ao Dr. Cândido Agra, que sou uma das pessoas que está a ler e que vou ler até ao final, que estou a ler com muito agrado, os meus parabéns. É uma honra poder estar aqui presencialmente. Boa tarde. Muito obrigado, Cecília. Obrigado também, Dr. Domingos Neto. Não tive a oportunidade de acabar. Ok. Manuel, para evitar qualquer misunderstandade, eu não estou promovendo que siga o exemplo de Singapur e começar a pegar as pessoas. Por favor, qualquer política em um país onde ela belongs, full stop. Eu acho que o que nós precisamos de olhar melhor é o papel dos consumidores. O papel dos consumidores em esta fantástica, em esta grande política. Obrigado, Khi. Eu acho que você está certo. E ninguém compreendeu que você está promovendo. Ok, obrigado. E agora, dava-vos a palavra para tentarem responder as perguntas que tínhamos do outro lado. Fala-se muito do uso de drogas para diversão ou termos recreativos, mas não se comenta a utilização das drogas para uso militar ou para fins militares, no sentido da promoção da guerra. Porquê? E uma segunda questão tinha a ver com o que seria um mundo sem drogas. Mais filosófica, seguramente, mas... Obrigado. Eu, sem querer ocupar e sem dar a palavra aos clínicos que estão, eu queria responder ao Domingos Neto, o apreço que tenho por ele, dizer alguma coisa que não digo no meu livro. É que, na base, há o direito à saúde dos cidadãos. Não é o tema que eu abordo no meu livro. Mas se considerarmos que o sistema internacional das drogas nasceu no final do século XIX e que só em 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, isso, seguidamente desenvolvidos esses direitos, onde o direito à saúde é um direito fundamental dos incluídos, isso nunca pode ser esquecido por nenhum sistema de controle. Portanto, o problema, eu não quero abordar aqui a resposta a esse tema, mas o grande problema, quanto a mim, que não abordei nem desenvolvi, é que as pessoas têm o direito à sua saúde preventiva e curativa. Recapitulando o que disse o professor Agra, oiçam-se os sábios antes de decidir, tem exatamente a ver com isso. O que é que as pessoas precisam para ter acesso à saúde? E depois, daí para diante, é que se pode tomar decisões. Mas o direito à saúde é um direito fundamental da pessoa humana que, evidentemente, não está igualmente conceptualizado em todos os países que integram o sistema internacional de controle das drogas. Mas entre nós, felizmente, isso está. E, portanto, o que se põe em primeira mão é todo cidadão, todo indivíduo, tem direito à saúde preventiva e curativa e, se isso for respeitado e, efetivamente, posto em prática, as questões que o Dr. Domingos Neto pôs estão, têm aí o lugar para serem discutidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. G. Doutor. Há algum comentário mais ou uma resposta ao Sérgio Oliveira? Bom, professor. Continuando o meu discurso sobre a necessidade do saber e da ciência, e, quando falo do saber e da ciência, não me refiro apenas às ciências naturais nem às ciências humanas. Refiro-me também à ciência do direito e à filosofia do direito. Nós esquecemos esse lado que o Dr. Joaquim Rodrigues e, muito bem, acabou de lembrar. Os direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição e sabemos que há países que, infelizmente, não consagram os direitos fundamentais na Constituição. Mas não basta estar na Constituição. É preciso aplicar na vida todos os dias. É preciso ser aplicado nas instituições. Porque uma coisa é a lei nos livros, outra coisa é a lei em ação. Portanto, quando eu falo de ciência, falo destes dois grandes sistemas de pensamento que caracterizam o nosso Ocidente e que são eles que estruturam a nossa esfera cultural, que são os direitos, as liberdades e as garantias e a filosofia que está na sua base, uma filosofia que vem desde as luzes. O Dr. Carlos Poiaz lembrou Becaria. Podíamos lembrar Montesquieu. Temos 1700... Seria necessário recuar-nos a 1748 e depois a Becaria, 1766, dos delitos e das penas, percebemos que a repressão é um logro. O comportamento humano não se modifica com a repressão. Já os estudos de Martinson sobre a repressão penal ou outro tipo de repressão, ou de prohibicionismo, os estudos de 1974 de Martinson, que fez um estudo sobre as políticas criminais, Martinson chegou à conclusão que nada funciona e recuou até ao início do século, justamente. Desde o princípio do século, estamos em 1912, recuou a esse tempo, analisou programas de tratamento, de prevenção, de repressão, etc., programas educativos, e a conclusão, não li ainda há muito tempo, citei já em vários textos meus, nada funciona. Todos aqueles que trabalham esse domínio do direito penal ou direito criminal sabem que assim é. O direito penal e a repressão nem é necessária nem eficaz. É isso que diz a nossa lei. Não é necessária nem eficaz. Mas isso já vem de longe. Eu pergunto-me porque é que se demora tanto tempo com o meu colega Carlos Poiares. Estamos em 1748, modesto que é. E depois Becarié, em 1766, tem uma verdade de tradução do professor Ribeiro Faria Costa. Leiam. Está lá tudo. Está muito claro. Porquê é que perdemos tanto tempo? Ignar a raça? A nossa razão é preguiçosa, diz Kant. Para nos citar Goiá, o nosso pintor, pintor espanhol, a razão adormecida cria monstros. O problema, as monstruosidades que nós temos criado a propósito da droga é porque a nossa razão está adormecida. Estou acrescentando ao que disse agora há pouco tempo na minha intervenção sobre o que diz Adorno e Orkheimer e Bichal Foucault, já agora, sobre a governabilidade dos homens. Leiam esse belo texto, olha, se conhecesse as obras que o Foucault está na moda, toda a gente se reclama só vão vigiar e punir. O Foucault escreveu muito mais, escreveu sobre apenas vigiar e punir, sobre a prisão. É preciso lê-la e bem, e interpretá-la bem. Ler outras obras, nomeadamente a governabilidade dos homens. Isso situa-se na escola de Frankfurt. Há 40 anos que moramos ao Foucault. A repressão não resulta, é simples. Porque tem manos. É por aí, é daí que é preciso escutar os filósofos do direito, citei dois, dá-me muitas décadas, estou a falar do século XVIII, não leiam-me, leiam-me. Não os leem, os decisores políticos não leem. As políticas sociais, quer da droga, quer do crime, etc., as políticas sociais são decididas pela ditadura da opinião pública. A ditadura da opinião pública, que é o jogo das opiniões e da moral e dos interesses, e não pela razão. nós precisamos de uma ciência do homem, verdadeira, mas uma verdadeira ciência que faça jogar de dois extremos o comportamento humano quando ele é conformado pelo direito, essa adequação do direito, conformar o comportamento do humano, como é que ele o conforma? Com a repressão? Aqueles que acabam de citar há séculos dizem que não. insistimos. E do outro lado, quais são os nossos determinismos e as leis que regulam o nosso sistema nervoso central, critério, as leis da natureza? É que o comportamento humano joga-se entre duas grandes forças, que é, de um lado, o direito, as normas, as normas jurídicas, bem entendido que há outro tipo de normas, sem esquecer isso, vou falar de extremos, e os determinismos e as leis e as leis naturais. Lee McIntyre, filósofo da ciência de Boston, escreve uma obra há sete, oito anos, talvez mais. Ele diz-nos o seguinte, por que tantas políticas sociais, tantas políticas, tantas políticas repressivas, por que? A propósito do terrorismo, está aí novamente, o que sabemos nós do comportamento humano? Nós sabemos muito pouco do nosso comportamento, apesar de termos ciências do sujeito, diga-se, ou da hermenêntica do sujeito, como a psicanálise, e do comportamento, o egoísmo, agora cognitivo ou comportamental, é muito pouco. Nós sabemos muito pouco do nosso comportamento e como é que ele se joga entre estes dois extremos. Por isso, quando pergunta, podemos viver numa sociedade sem drogas, sabemos nós, sabemos que somos animais, eu sei o que somos, na definição de Aristóteles, e depois, desculpa, se está sempre a fugir para os mais antigos, para os gregos. Agora, zoion politico, que é o homem, zoion politico, ser animal, zoion, 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 animal, politico. Ora, houve traduções muito mal feitas da palavra politico no grego. O grego, caso seja cidade, politico, poli, spok. como a colmeia, nós somos, ou como o rebanho de ovelhas, nós somos ovelhas. É verdade que temos sociedades que nos adestram, mas não pode. Somos animais, somos animais, somos animais únicos, livres, dotados de liberdade, coisa que os outros, a grande diferença é que os outros estão determinados. E nós somos meios determinados e meios indeterminados. E agora, o que fazemos desta indeterminação? Nós precisamos de uma ciência que nos diga que destino damos nós aos destinos que nos deu a natureza e que nos dá a sociedade. Para mim, isso é muito simples. Tudo isto respondido a esta questão, tendo nós uma verdadeira ciência do homem, que ainda não temos, apesar de estar numa faculdade que se chama de ciências humanas, uma coisa são os nomes, outra coisa são as coisas, o caminho vai sendo lento. Aliás, a diferença que há, a bipartição que vem do princípio do século, que foi um desastre para a cultura ocidental, dividir a ciência da que estão as ciências sociais e humanas e a que estão as ciências da natureza. Isto não está bem, porque nós somos uma emergência da natureza, o homem é emergência, é um animal, é um animal, somos animais, determinar, como uma lei determinística, que tem tendência para as dependências, claro, todo animal tem tendência para as dependências, não podemos ter uma sociedade sem drogas, todos os animais procuram as suas substâncias e nós, enquanto animais, também procuramos as nossas, bem entendido, o problema está no saber do uso, mas isto é outra, já passa pela liberdade. Agora, a liberdade não é fazer o que apetece, é outra coisa, nós celebramos este ano de 50 anos de liberdade, a questão não está aí, temos a liberdade, vamos festejar a liberdade, não, para a minha questão eu não vou festejar nada de liberdade nenhuma, eu vou é pensar que os meus estudantes e convosco aqui, que fizemos nós ao longo de 50 anos da liberdade, fizemos nós, aqui é que está a questão e que queremos fazer dela daqui por diante, continuar a reprimir, continuar, continuar a cumprir, a defender políticas, políticas, políticas inquisitoriais de idade média. Já agora, eu diria, já a propósito, eu lembraria experiências, experimentamos, experimentemos, façam-se experiências científicas, nós fizemos uma experiência, vamos lá, 25 anos, Portugal, o país de eleição de consumo de drogas, o país das drogas, como se dizia, veio com uma comissão da ONU, alguém me disse, ah, vocês não avancem por aí. Portugal é uma experimentação social, isto é científico, aliás, no relatório da comissão, está lá, deve-se avaliar a experiência, e sim, e foi sendo avaliada, mas avaliamos também experiências do outro, por exemplo, neste momento, o Canadá, há dois, três anos, legalizou o consumo de canábis, legalizou, não é liberalizar, é uma coisa diferente, é legalizar, é o governo do Canadá que controla a distribuição de canábis, e eu sei o que está feito, e sei o que está feito, por razões, por razões de investigação científica. A Suíça, a Suíça, fez-me uma experiência, foi avaliada, foi avaliada, pela Escola de Criabilogia da Universidade de Lausanne e pela Faculdade de Medicina, os estudos estão publicados, lei é o Marcelo Aéreo, porquê não se lê com a experiência científica controlada, cientificamente controlada? Por exemplo, hoje há um movimento, há todo um movimento, peço desculpa, só vou terminar por aqui, há todo um movimento de evidências veias de policy and practice, da tradição anglo-saxônica, desenhar políticas públicas e práticas com base na evidências científicas. Fundação Campbell, Fundação Campbell, fundada em 1999, encontram-se, encontram-se juristas, penalistas, criminólogos, médicos de saúde pública. À internet, vem a Fundação Campbell e associação. Desenvolvem-se estudos longitudinais, desenvolvem-se estudos transversais, utilizando o método experimental, o método experimental que se utiliza tal como o Claude Bernard escreveu em 1860. na introdução à medicina experimental. Há aqui médicos que conhecem a introdução à medicina experimental, do Claude Bernard. Os meus estudantes leem, os meus estudantes de medicina leem para saberem o que é o método experimental. Não há mais bem explicado do que a verdade. Bom, utilizam-se método experimental, viável, não nos orgulhamos da ciência. A ciência não é só as conquistas do espaço, e as novas espaciais, e os novos cometas, e as novas galáxias. Não. E o nosso comportamento? Quando é que o nosso comportamento é objeto de estudos experimentais sérios? Quando? Até lá vamos revivendo de moralismo. É que enquanto não há ciência, há moral. E há direito para possível. Acho que falei demais. Peço desculpa falar demais. mais um, falou, falou muito bem. Antes de terminar, enfim, e de dar por encerrada a sessão, não podia deixar de dar a palavra ao professor Casimiro, por isso, as últimas palavras serão suas. um grande agradecimento em nome do nosso diretor pela participação de todas e todos aqui na mesa primeiro as pessoas que intervieram as pessoas que estão na sala e também as pessoas que participaram à distância em nome da nossa equipa e da faculdade queremos pôr-nos à disposição dos desenvolvimentos que este trabalho merece-se ter e deverá ter propondo-nos toda a nossa colaboração no seguimento do trabalho que foi feito e desejando muito boa sorte para a continuação e a todos vós, Presidentes muito obrigado e boas páscoas então muito bem mais uma vez obrigado Joaquim Rodrigues e parabéns pelo trabalho obrigado a todos vós por estarem aqui e àqueles que estão online também connosco muito obrigado uma ótima páscoa e façam favor de ser felizes obrigado a todos com a gente e aí O que é isso?